Vamos juntos sentir essa emoção, Copa do Mundo. Com força e experiência, a máquina alemã conta com o Griezmann em busca da vitória. A missão é difícil, mas a equipe de Riva e Lovic vai brigar pela liderança do grupo. Direto de Lens, Alemanha, e Nidoslávia, ao vivo. Amanhã, 9h15 da manhã, Mundial da França, pintou emoção, no SBT. Amém.